Vai, Buster! Vamos lá! As rodas vão girar! Vai, Buster! Motor ligado Portas fechadas E as rodas giram e giram Agora vai, vai, vai! Vai, 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 Buster! Mais veloz do que ele não há! Vai, 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 Buster! As rodas giram e giram Buster e seus amigos querem Brincar sem parar com você Tantas coisas para aprender E aventuras para viver E as rodas giram e giram Agora vai, 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 Buster! Mais veloz do que ele não há! Vai, 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 Buster! As rodas giram e giram Cores, números e formas Tantas coisas maravilhosas Não há nada que ele não possa fazer Basta acreditar para poder E as rodas giram e giram Agora vai, 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 Buster! Mais veloz do que ele não há! Vai, 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 Buster! As rodas giram e giram Ion, Ion, ao ouvir o som Ion, Ion, preste atenção Ion, Ion, e você vai ver Ion, Ion, qual a emergência Se você cair Ou se sente mal É só chamar a ambulância Correndo ela vem Para te buscar Ela vai te ajudar Ion, Ion, ao ouvir o som Ion, Ion, preste atenção Ion, Ion, e você vai ver Ion, Ion, qual a emergência Se ver fumaça Ou algo em chamas É só chamar os bombeiros Em um caminhão vermelho Eles vêm Para o fogo apagar Ion, 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 ao ouvir o som Ion, Ion, preste atenção Ion, Ion, e você vai ver Ion, Ion, qual a emergência Se alguém se comporta muito mal Se alguém se comporta muito mal A polícia é só chamar Sempre estão por perto Eles vêm E dos bandidos eles nos protegem Ion, Ion, ao ouvir o som Ion, Ion, preste atenção Ion, Ion, e você vai ver Ion, Ion, qual a emergência Bebê tubarão Tubarão Mamãe Tubarão Papai Tubarão Tubarão Fovô Tubarão Tubarão Fovô Diversão Amigos Fala tchau Fala tchau Fala tchau Fala tchau Tchau Fala tchau Buster não fique triste O vovô sabe o que fazer Para o jogo ganhar Temos que praticar Juntos vamos lá Buster não quer mais brincar Mas vovô sabe como ajudar É só respirar Antes de lançar E as latas todas vão cair Cair, cair, cair Vão cair, 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 cair A feira então vamos voltar Vovô veio ver você jogar Ele lançou Ele lançou mas não acertou E parou para respirar Buster os olhos fechou E no prêmio então pensou A bola lançou para o ursinho ganhar E as latas caíram no chão No chão, no chão, no chão, no chão No chão, no chão, no chão Que legal é feira de Natal Natal, Natal, Natal O chão que você não vai cair Está caindo, está caindo Não podemos mais sair Quem pode consertar? O buster tenta consertar Consertar, consertar Mas ouvindo é difícil Não pode consertar A piatrina vem pra ajudar Pra ajudar, pra ajudar Ela pode ajudar Ajudar-o a consertar Eles trabalham como um time Como um time, como um time Trabalhando duro e bem Para consertar Conserte, faça forte Faça forte, faça forte Como um time Vão bem rápido Podem consertar Veja a ponte Consertada 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 Suas técnicas Se não Vocês a consertarão Dirigir é muito divertido Mas sempre acabamos Sujos na lama É hora de lavar E a sujeira limpa Ao lavar jato Vamos já Esfrega mais um pouco Até brilhar Esfrega mais um pouco Até brilhar Nós continuamos Com as rodas Nos trilhos Bolhas e sabão Limpia Frente e atrás Com um splish Splash Com vapor E uma escova No lava jato Não tenha pressa No lava jato Não tenha pressa Lava jato Lava jato Lava jato Sim Esfrega Esfrega As rodas Até limpar Lava jato Lava jato Sim Esfrega Mais um pouco Até brilhar Esfrega Mais um pouco Até brilhar Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri